Igual a vez deles, adolescentes de 17 anos começaram a ser vacinados contra a Covid-19 na capital. Pensa na felicidade dessa galera. Muito feliz, depois de tanto tempo em casa, agora finalmente a gente vê uma luzinha no fim do túnel. Estou realmente muito feliz. Esperou muito tempo para esse momento, então a gente está muito feliz. Nossa, foi assim, incrível. É uma sensação que até é emocionante, né gente? Tem gente que se atrasou para a aula, tudo para garantir a imunização. Uma boa causa, né? Com certeza valeu muito a pena. Eu estou muito feliz e que nem eu falei, está mais importante que a escola hoje. Eu vou vacinar correndo. Felicidade para eles e para os pais que ficaram ali, bem do ladinho, pagiando os filhos. Lá em casa, a família é pequena, então estava faltando só ela, né? Então agora a gente fica mais na zona de conforto agora, né? Outro grupo que também passou a ser vacinado nesta quarta-feira em Goiânia foi o de adolescentes de 12 a 16 anos com alguma deficiência, além de grávidas e mulheres que acabaram de ter filho com essa idade. Para esses grupos, a vacinação acontece em três locais. Na Unidade de Saúde da Família do Setor Leste Universitário, no Setor João Brás e também na Unidade de Saúde no Residencial Itaipu. Mas é preciso agendar pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site goiania.gov.br. Mas ó, não pode esquecer a identidade e o comprovante de endereço. São ao todo 109 mil pessoas nesses dois grupos. Goiânia também aplica a partir desta quarta-feira a dose de reforço para os idosos acima de 70 anos que receberam a segunda dose há seis meses e idosos a partir dos 60 anos imunossuprimidos, aqueles com sistema imune fragilizado, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. A Aparecida de Goiânia também já começou a vacinar esses grupos prioritários, sem necessidade de agendamento. Aqui no drive-thru da cidade administrativa, pessoas de 12 a 16 anos com deficiência e adolescentes de 17 anos têm uma fila exclusiva. Uma turminha animada e ansiosa. Está muito feliz, eu estou muito ansioso. Esperei muito tempo, né? É um tempo difícil e eu creio que está acabando, está chegando ao fim, vai dar tudo certo. Ah, eu estava muito ansiosa, minha irmã nem conseguiu dormir de noite. Os idosos com mais de 70 anos que precisam da dose de reforço em Aparecida podem consultar os pontos de imunização no aparecida.gov.br. Também não é preciso fazer o agendamento.